Peço desculpas para a família do menino, Drauzio pede perdão após abraçar trans assassina. Nesta terça-feira, 10 de março, o médico repórter Drauzio Varela decidiu pedir perdão pela matéria com a trans Suzy, na qual ele dá um abraço na presidiária, após esta dizer que não recebe visitas há 8 anos. Uma semana após a exibição da matéria no Fantástico, recebeu ampla divulgação o fato de que Suzy teria sido presa por abusar e matar de um menino de 9 anos, na grande São Paulo. Posso imaginar a dor, e peço desculpas para a família do menino, que foi involuntariamente envolvida no caso, diz o médico em seu vídeo. Drauzio ainda comenta o crime de Suzy e diz que não há o que falar, pois o crime cometido pela trans choca a todos. O médico diz que recebe seus pacientes há mais de 50 anos e que não olha quem atende. Em seguida, ele fala sobre o foco da sua reportagem, que era mostrar como viviam as trans e suais presas, A maneira pela qual a Suzy foi apresentada deu a entender que ela fazia parte desse grupo majoritário. Por isso, eu entendo a frustração de quem se decepcionou comigo, disse o médico, ao lembrar que, antes da reportagem mostrar a trans assassina, havia dado informações de que a maioria das trans presas estava na cadeia por crimes mais leves, como roubos e furtos. Veja abaixo o vídeo com Drauzio falando a respeito do assunto, que teve grande repercussão nessa semana. Para quem acha que eu errei, desculpa, mas esse é meu jeito. Eu lamento, mas assumo totalmente a responsabilidade pela repercussão negativa que o caso teve, disse o médico sobre o assunto, que tomou conta do país.